Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lion da Central e agora eu vou contar pra vocês as últimas notícias do mundo dos games. Bora lá então? Apesar de estar sendo um ótimo jogo de luta para o ano de 2017, Tekken acabou desapontando um pouco pela falta de minigames que é uma marca registrada dos títulos anteriores. Porém, felizmente isso vai mudar logo. A Bandai Namco ouviu o apelo dos fãs e trará em agosto o DLC Ultimate Tekken Ball. Ainda não há um valor estipulado, apesar de estarmos torcendo para que seja gratuito. O novo modo de jogo irá permitir que você escolha um personagem para participar de um torneio de boliche. Apesar de muito peculiar, a ideia mostrou funcionar nos títulos Tekken, Tag Tournament e Tekken 5 Dark Resurrection. Não há muitos detalhes nessa DLC, além do trailer que a Bandai lançou. A atualização deve chegar simultaneamente nas versões para PC, Xbox One e Playstation 4. Horizon Zero Dawn em breve receberá seu primeiro DLC, intitulado Frozen Wilds, que chegará no final deste ano. Mas isso não significa que seus players ficarão chupando o dedo até lá. A Guerrilla Games e a Sony lançaram uma atualização do jogo, e com ela algumas novidades como você poder recomeçar sua aventura. Porém, mantendo suas habilidades, inventário, equipamentos e melhorias de armas. O modo também contém dois novos troféus. Outra inovação é a dificuldade Ultra Hard, acrescentada ao game. A qual deixa os inimigos muito mais fortes e complica muito mais a sobrevivência na gameplay. Ah, e não vale alterar, tá? Uma vez que você escolhe a dificuldade, ela se mantém. Então, só joga se realmente estiver preparado para um grande desafio. Essa atualização também trouxe a possibilidade de acrescentar pinturas faciais em aloe, ou de mudar o foco dela. Apesar de ser um estúdio desconhecido, a Assoco Studio lançará um game bem promissor, intitulado como Plague Tale Innocence, com o apoio da Focus Home Interactive. O jogo estará disponível para Xbox One, PC e Playstation, mas o Switch ficou de fora. Ué, mas por quê? Olha só, segundo os desenvolvedores, o console da Nintendo não tem o poder necessário para suportar o game com uma qualidade desejada. O que quer dizer que, para fazê-lo rodar na plataforma da Nintendo, teriam que ser feitos inúmeros downgrades, algo que eles não estão muito afim de fazer. O jogo possui muitas animações e inteligência artificial pesada, que ficaria meio difícil de fazer rodar no Switch. Apesar de não terem tentado rodar no console, as contas não batiam. A Plague Tale Innocence ainda não tem data de lançamento, mas já dá pra saber que não vai chegar no Nintendo. Em uma junção de forças, a Skybound Entertainment e a Image Comics irão produzir um game baseado na HQ Teeth of Thieves, de Robert Kirkman, o mesmo que produziu as HQs de The Walking Dead. A trama da HQ conta um gênio do crime que está decidido a se aposentar da vida de delinquência, e passa a roubar de outros ladrões para compensar pelos seus erros do passado. O jogo terá em seu foco Célia, a aprendiz do protagonista. O game será exclusivo para a PC e chegará no Steam no início de 2018. Apesar de Scott Colton já ter declarado que desistiu de uma nova sequência para a série Five Nights at Freddy's, os fãs ainda não acreditam nas palavras do criador da franquia. E pode-se dizer com razão, já que Scott é bem famoso por essas pegadinhas do malandro feitas no passado. Yeah, yeah! Aqueles que acompanharam a série afirmam acreditar em Colton, que ele está mentindo em razão dele mesmo, já ter anunciado que poderia ter um jogo semelhante a Fox Fighters, um minigame que está presente em um dos capítulos de Five Nights. Há também a teoria de que Colton estaria apenas brincando ao dizer que desejava trabalhar com realidade virtual, sendo que ele nunca cancelou nenhum game em que trabalhou. Outro indicativo de pegadinha é que o criador já diz que iria adiar Five Nights at Freddy's Sister Location somente pelo prazer de adiar o jogo, que no final das contas foi adiado coisa nenhuma. E por último, no pronunciamento, Colton mencionou que precisa de uma folga e que não há nenhuma trollagem, um indicativo de que ele pode não estar falando tão sério. Até que um novo jogo saia ou seja anunciado, as teorias sobre a possível pegadinha do malandro do criador da franquia irão continuar circulando na rede. Logo logo, Terra-média Sombras da Guerra vai chegar, e isso trouxe uma atualização em seu antecessor um tanto quanto genial, que irá facilitar a sua ambientação na história novamente, e dar continuidade ao que foi deixado. A atualização irá permitir que seu maior inimigo e seu maior seguidor sejam levados para Sombras da Guerra, para continuar a sua história de ódio e amizade. Sabe aquele coleguinha orc que você cultivou um ódio mútuo e bem bonito, e que você não matou no Sombra de Mordor? Então, se prepara que agora ele vai te perseguir em Sombras da Guerra, rapaz. É isso mesmo. Após a onda de banimentos, Players Unknown Battleground vai cumprir sua promessa de lançar o seu jogo, finalizado ainda este ano. Pelo menos é o que Brandon Green, criador da série, garantiu. Green afirmou que as companhias não vão simplesmente abandonar os jogos. Apesar de dizerem que DayZ nunca ficará pronto, ele ficará. Completou dizendo que, por questão de honra, Battlegrounds ficará pronto em seis meses. O game foi lançado em maio, e se a promessa for realmente cumprida, a finalização deve chegar em até outubro. É esperar pra ver, não é não? O quinto game da franquia Halo irá receber uma versão em 4K para o Xbox One. Os desenvolvedores comunicaram que estavam prontos para anunciar na E3, porém o jogo receberá uma atualização feita exclusivamente para o novo console da Microsoft. Por enquanto, não há nenhuma data de lançamento, mas a gente fica aqui no aguardo. Enfim galera, essas foram as notícias de hoje. Deu pra perceber que foi um pouquinho mais curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado da mesma maneira. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, e é claro, de compartilhar o canal com os seus amigos. Estamos no Facebook, Twitter, Discord, Patreon e apoia-se. Galera, a Game for Fans está com preços incríveis, então se você quiser checar algum game que está lançando recentemente, checa aí o link na Central que está na descrição, beleza? Enfim meu povo, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho